Falar do meu irmão José de Almeida é chover no molhado, né? Esse é meu irmão. Eu como irmão mais novo, né? É Almeida. É o caçula da família. Praticamente eu fui criado por eles, né? Principalmente por José de Almeida. Com o Noé, que já se foi. E José de Almeida, eu tenho muito orgulho de ser irmão dele. Tanto porque ele ser a pessoa que ele é. Zé não sabe o tamanho dele. Zé é um dos maiores poetas do Nordeste. E eu me orgulho muito de ser irmão do Zé de Almeida. De tê-lo como irmão. Ele sempre me ajudou, né? Sempre me apoiou, apesar de a gente viver longe. Mas ele é uma pessoa que quando... Eu estou necessitando de alguma coisa. Ele sempre está ao meu dispor. Nunca me deu as costas. É uma pessoa incrível. Uma pessoa muito boa, meu irmão. Não é porque é meu irmão, não. Porque ele é. É como eu disse. Ele não sabe o tamanho que tem. Ele é um coração excelente, Zé de Almeida. Ô, meu irmão. Você mora no meu coração. Entendeu? Você mora no meu coração. Saiba que eu te amo muito. Né? Na poesia, puxou o nosso pai. E eu tenho muito orgulho de você. Viu? Que Deus te abençoe e continue te abençoando. Né? E que você possa sempre ser essa pessoa que você é. Uma pessoa simples. Uma pessoa que ama. E uma pessoa que considera as outras pessoas. Muito obrigado por ser meu irmão.